O Planeta Terra Por mais piedade que tenho pelo meu povo, com bem poucos que posso contar. O discípulo não pode ser maior do que Deus, mas Deus, por sua infinita bondade, deixa sempre um espaço para que todos possam viajar nesta nave que por milhões de anos percorre no espaço, onde Ele é o comandante deste planeta. Mas, ultimamente está sendo esta terra carregada de passageiros que estão pondo em perigo os filhos da luz. Querem explodir suas bombas em diversos lugares, matando grandes e pequenos. O estopim pronto está para ser aceso, mas Ele não permitirá. Se isto viesse a acontecer, a Terra perderia o controle da rotação e translação. Um cientista que se diz tão estudado pelos seus cálculos, diz que isto poderá acontecer, na teoria deles. Mas estão se esquecendo que, acima de tudo, a mão de Deus está sempre pronta para preservar o que é dEle. Agora, quero enviar somente a esses que vêm mexendo com o ozônio, o petróleo e com todos os minérios que dão segurança à Terra. Tudo o que até agora vocês mexeram foi para sua própria ruína. Não se diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Aí está. Pela ganância de vocês, mexeram onde não deviam. Então suas fortunas virão tudo abaixo. Seus bens materiais ficarão entulhados e para mais nada servirão. E justamente pelo dinheiro ser mal empregado, em vez de matarem a fome dos que vivem morrendo sem alimento, jogam aqui para cima só lixo, onde a Terra não pode suportar mais, devido aos impedimentos dos raios solares junto com os outros planetas. Esses engenhos carregam consigo químicas que afetam o sistema de controle da Terra. Então vão aumentar tufões, tempestades e rajadas de ventos fortes, e uma nuvem de poeira deixará em alguns lugares sem poderem ver a luz do dia. E na camada da geleira da Antártida, blocos de gelos vão se separar, levando ondas gigantescas para muitos lugares e por onde elas passarem. Vão destruindo tudo, e os escandalosos juntos serão amontoados. Já se foi o que era para ser preservado. As águas do fundo do oceano vêm aumentando sua temperatura. Com isto morrerão toneladas de peixes, baleias, aves aquáticas, leões marinhos e ursos polares. Tudo isto por causa da ganância dos homens famintos, que não reconhecem mais o seu Deus. Só tem um porém. Todos aqueles que vêm preservando a tradição de adoração ao Senhor, não precisam ter medo. Todos seguros estarão. Palavra do Senhor Jesus Amém.